Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Iniciando esse vlog, antes de concluir toda a peça, geralmente eu já trago a peça finalizada para mostrar para vocês, mas eu achei muito interessante essa flor aqui, eu não sei se dá para considerar como um square, porque eu achei ela bem diferente. Eu vou mostrar as cores que eu vou estar utilizando para esse centro de mesa, tá? Ele também faz parte aí da coleção de trilhos e centros de mesa que eu estou fazendo, né? Quero fazer cinco, a meta é fazer cinco, esse daqui já vai ser o quarto, né? Então, tá quase. Eu vou utilizar, gente, a cor pink, olha só, esse daqui é da Cadore, ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, é o pink da Cadore, tá? Na ordem seis, para quem tiver curiosidade. Vou utilizar também o verde gramado, esse daqui é o cone de 400 gramas, né? E já iniciei aqui as florzinhas desse centro de mesa e também a base que vai ser o centro, né? Aqui dessa peça. Então, o que eu mais queria mostrar para vocês é essa florzinha aqui, ó. Eu achei ela bem diferente, me lembra muito outono, é... sabe? É tipo um floquinho de neve. Não sei se vocês vão conseguir perceber a diferença dela... Deixa eu ver se tá focando. A diferença dela para um square normal. Ela tem esses pontos assim, que são mais puxadinho, então ela fica... Ai, tomara que dê para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu vou tentar aproximar mais a câmera na bancada, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Meninas, até peguei um square aqui normal, né? Esse daqui é da florzinha rasteira, para mostrar para vocês a diferença. Aqui ele tem como se fosse um quadradinho, né? Ele forma como se fosse um quadradinho. Já essa flor aqui, ó... Ó, conseguem perceber a diferença? Ela lembra muito um floquinho de neve, por causa desses puxadinhos assim. E eu achei muito interessante, eu nunca fiz dessa forma, né? E nesse trilho de mesa, a videoaula pede que seja assim, né? Então, é a florzinha catavento normal. O que muda mesmo é aqui a parte das folhinhas. Perdoe se tiver tendo alguns barulhos de fundo, alguns gritos, porque tem uma creche próxima aqui da minha casa, né? E hoje é dia das crianças estarem brincando no parquinho. Eu sei porque o parquinho fica de fundo, próximo aqui, né? E toda vez que eles vão lá para o parquinho, eles gritam. Então, já viu, né? Então, se vocês ouvirem aí, apenas ignorem. Então, essa vai ser a flor que eu vou estar utilizando nesse trilho, nesse centro. E olha só, gente, eu vou tentar fazer mais ou menos aqui, para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Aí eu vou produzir e já trago daí o resultado final para vocês. É um centrinho de mesa, olha só, mais ou menos assim, né? Ele tem essa parte aqui central, tem daí as flores, né? Digamos que os square, e depois ele ainda tem mais um acabamento maravilhoso, gente. Então, eu vou produzir aqui e já trago o resultado para vocês. Já comentem aí o que vocês estão achando, se vocês já produziram essa florzinha aqui. Gente, maravilhoso, achei linda ela. Nossa, um encanto. E se você não for inscrito aqui no canal, já convido você a estar se inscrevendo, deixando o seu like. E bora produzir, que eu já trago o resultado para vocês. Meus amores, estou aqui com o resultado desse trilho para vocês, né? Desse centro de mesa, né? Como ele ficou mais assim, no sentido redondo, né? Então, eu considero como um centro de mesa. Então, gente, como eu mostrei para vocês, essa aqui era a base, né? Então, ela ficou bem centralizada. Eu gostei desse modelo porque eu já vi outros modelos no qual era uma flor aqui no meio também. Nada impede, né? Fica lindo do mesmo jeito. Só que para você colocar numa mesa, fica interessante ter esse espaço aqui justamente para você conseguir colocar um vaso de flor, um arranjo, né? Eu estou aqui com um cachepozinho, ó. Esse daqui eu comprei na Shopee. Até quebrou, gente. Olha só. Mas eu uso para tirar foto. E olha que gracinha que fica, gente. Então, assim, colocar aqui no centro um vaso de flor, seja artificial ou não, fica perfeito. Então, eu gostei muito, né? Desse centro aqui ter sido dessa forma, né? Sem flor. E daí fica o destaque aqui, né? Dos square em volta. E eu vou passar para vocês algumas informações sobre essa peça, né? Quanto que eu gastei de material. Como vocês sabem, né? Esse aqui é o quarto centro de mesa da coleção de trilhos e centros que eu estava me desafiando. E também é a quarta peça aí do desafio Pronta Entrega Fim de Ano. Como vocês sabem, eu estou fazendo as minhas anotações aqui, ó. Então, eu vou passar certinho para vocês. O peso, gente, total do centro de mesa ficou com 412 gramas, tá? Ele ficou bem pesadinho. Depois eu vou aproximar o celular para mostrar para vocês aqui essa parte da flor que eu mostrei no início, né? Que ela é diferente de um square normal. Então, vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu não utilizei multicolor na flor catavento, tá? Eu utilizei a cor pink, que foi a mesma que eu utilizei aqui no bico. Porque eu quis economizar, né? E também eu achei que assim ficaria mais bonito. Então, de multicolor nessa peça aqui, eu utilizei somente o verde gramado, né? Que é o verde aqui das folhinhas. E eu utilizei daí 33 gramas desse verde, tá bom? Lembrando que eu fiz aqui 8 flores, tá? 8 flores. No pink, né? Contando essa parte aqui, contando as flores e essa última carreira do bico, eu utilizei 121 gramas de pink, tá bom? Já contando as flores. E no cru, né? Pra fazer aqui o restante do trilho, eu utilizei 254 gramas, tá bom, pessoal? Então, aí, foi essa quantidade que eu utilizei. Calculei aqui certinho, conforme a quantidade que eu pago em cada material. E a medida, gente, que ficou... Vou até medir novamente aqui pra ter certeza. Ficou com 65 centímetros de diâmetro, tá bom? Ficou aí com 65. Achei que ficou um tamanho legal aí. Tem algumas mesas redondas, né? Que não é muito grande, né? Uma mesinha bem pequena. Então, acredito que fica show nesse tamanho aqui. Então, eu vou estar vendendo essa peça aqui no valor de R$95, tá bom? Então, se você tem interesse, se você gostou dessa peça, o meu contato, o meu Instagram, estão tudo na descrição do vídeo, tá bom? É só entrar em contato comigo, passar o teu CEP. Eu calculo certinho quanto que fica o frete pra sua região, pra sua cidade. E se você tiver interesse, a gente já fecha essa mega, mega peça, essa linda peça, tá bom, pessoal? Então, de material gasto foi isso, né? Eu achei, assim, uma peça de dificuldade mediana, né? Eu tenho uma certa dificuldade em fazer esse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar o celular pra aproximar pra vocês. Ó, pessoal, eu tenho uma certa dificuldade em fazer esse ponto aqui. Na minha tensão de ponto, ele acaba não, assim, casando, sabe? A parte aqui do relevo é tranquilo, só que essa parte aqui, geralmente, as minhas peças, quando tem esse ponto aqui, que ele começa pequeno e vai se abrindo, geralmente, começa a embabadar. Então, nessa peça aqui, eu tive que fazer algumas adaptações pra que não ficasse, assim, um morrinho por cima do outro, sabe? Então, eu não fiz idêntico à videoaula, fiz algumas modificações, né? Mas, porque o meu ponto realmente não estava dando certo. Mas, ficou certinho, ó. Ficou bem assentadinha a peça, tá? Não ficou embabadado nada. E agora, olha que lindo, gente. Vou colocar novamente o arranjozinho aqui. Olha que bonitinho, gente. Fica lindo. Ó. Ah, aqui o... A parte da folhinha que eu ia falar pra vocês. Eu acredito que... Que na videoaula, é... Pedia pra ser esse modelo justamente pra folhinha ficar por cima, né? Porque se a gente faz um square normal, quadradinho, ele tende a ficar, tipo assim, mais reto, né? E essa daqui, não. Ela fica com a folhinha meio que em relevo. Acho que vocês conseguem entender, né? E ficou dessa forma. O bico aqui de acabamento bem simples, só ponto baixo. E o picôzinho aqui no final desse leque, né? E foi isso o resultado, meus amores. Ó, já tirei foto lá pro Instagram, tá? Me sigam lá, se caso vocês não me seguem, tá bom? Eu sempre tô postando o meu dia a dia, postando fotos, dou dicas. Inclusive, eu dei uma dica maravilhosa esses dias, que muitas meninas me agradeceram. Então, gente, se você não me acompanha por lá, convido você a tá indo lá, tá bom? É biacrochê.sgo. S.G.O. é a sigla aqui da minha cidade, tá bom? Mas é tranquilo pra achar. O link vai estar na descrição. Tenho aqui a minha plaquinha, ó. Ateliê Biacrochê, ponto de amor crochê. E eu sempre utilizo ela pra tá tirando aí as minhas fotos lá pro Instagram. Então, olha só. Comentem aí o que vocês acharam dessa peça, se vocês gostaram. Eu não lembro aonde eu peguei a videoaula, tá bom? Eu não lembro o canal. Mas, se eu lembrar, eu deixo no primeiro comentário fixado, tá bom, gente? Eu vou... Eu sei que era o modelo centro de mesa de flores, né? Era alguma coisa assim o título. Então, é isso. Agradeço se você ficou até aqui o final do vídeo. E se você ficou, eu vou deixar uma palavra-chave aí. Em alguns vídeos eu sempre falo, né, dessa palavra-chave, que é pra saber quem me acompanhou até o final do vídeo. Então, se você chegou até aqui, comente flor, tá bom? Flor. Eu vou saber que você esteve até o finalzinho comigo. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.